Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 5 de agosto, e a gente confere agora os destaques do jornal Notícias de Caxias, segunda edição. Convenção confirma a candidatura de Léo Coutinho à reeleição. A convenção que lançou candidatos ao cargo de vereador e prefeito aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 4. Customização de jalecos leva mais cores e alegria à maternidade. Nós gostaríamos de deixar também os nossos colaboradores passando essa imagem mais alegre. O canal de Caxiasse no YouTube já tem quase 20 milhões de acessos. Então eu tentei invertir em qualidade e fazer uma coisa nova. Na volta às aulas, crianças visitam o bosque ecológico do 2º Batalhão da Polícia Militar. O bosque é aberto para a visitação do público, especialmente para estudantes. E você sabe, o ANC2 começa às 6h30 da noite. A gente se vê!